Salve, salve meus queridos, eu sou William Ruff e hoje é dia de voltarmos a jogar Ghost Recon Wildlands, mas precisamente na DLC Fallen Ghosts, essa DLC ela é bem desafiadora, vamos dar uma olhada aqui na missão que vamos fazer, coletando informações, o Sócrates analisou as informações que você forneceu e criou uma lista de objetivos, pois bem podem deixar comigo. Vamos dar uma olhada aqui nos pontos que o Sócrates marcou para a gente, são esses três pontos. Beleza, então vamos lá, vamos pegar o barquinho aqui, esse barquinho miserável, não tem nem uma cobertura, a gente tem que ir aqui na chuva, meio foda, né? Como eu ia dizendo, essa DLC ela por si só já é bem desafiadora, inclusive acho que mais desafiadora do que o game base, né? Ela foi feita de uma forma a ser mais complexa mesmo, mais tática, mas ela é diferenciada, tem alguns bugs aí, mas é bem interessante. E conforme foi pedido pela audiência aqui, nós decidimos fazer, vamos fazer da forma que a gente sempre faz, de forma tática, planejada, sem HUD. E em Stealth nem sempre vai ser possível fazer em Stealth, porque essa DLC às vezes força o combate, né? Então, nem sempre vai ser possível fazer dessa forma, mas na medida do possível, vamos que vamos, né? Vamos chegando aqui já, a primeira área. Este lugar transportava agentes do cartel antes, mas agora a maioria dos membros do Santa Blanca morreu, os mercenários devem ter eliminado os últimos. E aí uma coisa boa que fizeram. Espere, eles vão ver você. Beleza, vamos fazer o hack aqui. Olha ali, um atirador de elite. Está escondido aqui, porque esses atiradores de elite, eles vêm de muito longe, é incrível. Beleza, vou marcar aqui para poder o Weaver derrubar esse atirador. Só dar uma olhada aqui para poder conferir se não tem ninguém para ver esse abate, né? Beleza. Acabou para esse inimigo. Tem um atirador na dor. Ixi! Como assim, velho? Spawnou um outro atirador de elite. Que merda, velho. Essa DLC é muito bugada. É foda, velho. Só de raiva, esse eu vou matar. Não vou mandar o Weaver matar, não. Eu mesmo vou matar esse filho da puta. Aparece aí, vagabunda. Beleza. Caralho, velho. Muito foda isso. Você é louco. Enganchou? Caralho. Essa DLC é tão bugada que qualquer coisa mínima que acontece, eu já começo a achar que é um bug. Como eu disse, a DLC é muito boa, mas tem esses bugs aí. A Ubisoft não se deu ao trabalho de corrigir nem metade deles. E aí quem quer jogar tem que ficar rezando para não ser vítima de nenhum bug desse no meio da jogatina. Mas... Acontece, infelizmente acontece. Cacete, olha isso. Pontuações de baixas e fotos troféu. Eles estão encarando isso como algum tipo de jogo perverso. Beleza, já pegamos aqui a primeira informação. Bem, essa área aqui tem bastante inimigo, mas eu não vou eliminar todos. Como vocês viram, essa série é objetiva. Eu vou entrar, fazer as missões da forma mais objetiva possível. Vou até o objetivo, finalizo a missão e saio. A intenção é essa. A intenção não é sair eliminando todos os inimigos. Se você quer ver vídeos comigo eliminando todos os inimigos dessa forma tática também em tudo. Dá uma conferida nas playlists do Ghost. Tem umas três playlists aí. No modo Ghost, na própria Fallon Ghost. Enfim, tem playlist do Ghost Recon aí para todo lado. E aí, logicamente eu saio eliminando todo mundo e eu limpo as áreas. Aí, beleza. Mas aqui é só para cumprir os objetivos mesmo de uma forma tática. Se precisar entrar em combate ou alguma coisa, a gente entra. Mas sempre focado no objetivo, beleza? Vou dar uma olhada aqui na segunda área. Mais um atirador de elite aqui. Beleza. Pega o cara, Weaver. Show de bola. Um alarme. Tem alguns inimigos ali. Tem até soldado da unidade ali no bolo. Tem de tudo. Vamos lá. Galera, só lembrando que nós agora temos um grupo no WhatsApp. Para melhorar a minha comunicação com vocês e a interação dos inscritos de uma forma geral, beleza? O link está aqui embaixo na descrição. Vai lá e dá uma conferida, ok? Beleza. Vamos com calma aqui, porque... Tem uma patrulha, né? O deles. Ali. Acho que dá tempo ainda, hein? Caralho, tem que abater antes de eles chegarem ali. Boa! Desativar esse alarme aqui. Tem um soldado aqui. Olha ele ali. Beleza. Eles têm um gerador lá. Você quer desligar as luzes deles? Ok. Cadê? Tinha mais gente aqui. Olha ali. Soldado pesado da unidade. Vem, moleque. É. Nem era um soldado pesado, mas... Vai morrer de qualquer forma. Certo. Vamos dar mais uma conferida aqui. A segunda informação, ela fica... Ali. Naquela bancada. Mais um soldado subindo ali. Deixa eu ver se eu consigo... Abater ele. Antes que ele volte, né? Cadê? Aparece aí, mano. Ali ele. Ixi, já estava me detectando aqui. Caralho. Beleza. Batida. Ok. Tem um. Está chegando um outro ali. Tem um atirador de elite. E um soldado leve ali. Aqui vai ter que ser jogo rápido. Bora ver, bora ver. Ok. Boa. Show de bola. Tudo limpo aqui. Só preciso coletar informação lá em cima agora. E... Vamos para... Última área, né? Vamos que vamos. Achei um celular aqui. O imbecil deixou ele destravado. Tem um monte de contatos e registros de chamada na memória. Vamos lá. Ok. Vou desativar esse... Esse gerador aqui. Não sei se ele vai... Afetar a última área. Se pudesse afetar seria melhor, né? Mas eu não sei se vai. Por via das dúvidas, como eu já estou aqui do lado mesmo, desligar logo. Enviando drone. Avistei um alvo com submetralhadoras. Ok. Essa é a última área. Tem... Tem vários inimigos aqui. Mais uma vez, não vou acabar com todos eles. Vou eliminar só os da última parte ali. Porque... Preciso eliminar, senão não tem como fazer em stealth. E se chamar atenção... Vem o pessoal da base toda. Então... Tem três inimigos ali na entrada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar esses três. Olha o bug. Olha o bug. Vixe. Que merda, velho. Estou traumatizado com essa porra. Sobe, meu fio. Beleza. Vou eliminar esses inimigos da entrada. Poderia passar direto logo, mas... Vou eliminar. Porque vai que rola treta no final ali, né? São menos inimigos para bater. Vamos ver. Vixe. Passei do ponto. Espera aí, espera aí. Esse deve ser o último acampamento do Santa Blanca ainda de pé por aqui. Talvez a gente possa... Aqui tá beleza. Ok. Faltou mais dois. Ok. Show. Agora vamos pro ponto. Tô vendo dois Narcos aqui. Na casa. Não esquece de dar uma olhada na playlist desse game. Vou deixar no card aqui em cima. Tem muito vídeo legal lá. Com certeza você vai gostar. Tem uma antiaérea aqui. Vou meter esse C4 aqui. Porque... Eu vou ter que escapar... Naquele helicóptero. E com essa antiaérea aqui vai ficar impossível, né? Certo. Vamos dar uma olhada aqui rápido. Certo. Beleza. Não são muitos inimigos ali. Talvez três ou quatro. Nossa. Engancha em qualquer lugar. Vai dar umas engasgadas loucas. Beleza. Todo mundo escondido. Olha. Tem um vagabundo vindo ali. Olha ele aí. Massa. Massa. Beleza. Como os inimigos estão escondidos, né? Eu vou lançar um sinalizador aqui. Pra poder eles se exporem. Beleza. E agora eu pego eles... Por trás. Aliás. Fica... Fica a dica aí. Sempre que estiver jogando sem HUD. Você não souber exatamente. Que na verdade. Acontece muitas vezes. Mas sempre que você não souber exatamente a posição dos inimigos. Um sinalizador. Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda bastante. Porque... Eles... Vão... Até a posição do sinalizador. E aí eles... Denunciam a posição deles, né? Então... Ajuda bastante na detecção. Vou só conferir aqui. Se eles foram até lá. Beleza. Vamos lá. Ok. Tem um, dois. Tem dois ali. Ok. Beleza. Olha aí. Olha aí. Olha a merda. Detecção. Bora, galera. Abre fogo aí. Preciso de cobertura aqui para poder pegar a informação. Olha só. Tem um aqui também. Beleza. Sócrates, está na escuta. Acho que já temos dados suficientes. Vamos voltar até você. Estarei esperando no ponto de encontro. Nós podemos... Só um minuto. Tem alguma coisa em outro canal aqui. Transmitindo. Estão vendo isso? Beleza. Então vamos lá. Encontrar com o Sócrates. O drone está no céu. O alarme está rolando aí, mas... Aparentemente os inimigos já foram eliminados. Tinha poucos também, né? Só destruir ali a antiaérea. Pronto. E vamos embora. Eu acho que não tem mais nenhum antiaéreo aqui. Eu toço para que não tenha. Não tem mais nenhum antiaéreo aqui. Não tem mais nenhum antiaéreo aqui. Posição. 11 horas. Vamos lá. Vamos lá. Vou mais ou menos por aqui Ali Beleza, vamos lá O que achou das informações? Tem um novo alvo para nós Afirmativo, estamos com uma situação aqui Um dos oficiais de Los Estranjeros está recrutando agentes do Santa Blanca E ele estabeleceu um mini reinado sobre a região O que sabemos dele? Capitão Tomás Ortega Dizem que era um lutador de rua na Guatemala antes de se tornar um mercenário Definição de bandido Gosta de sangue, de apostar E escuta essa Fundou uma espécie de arena na selva para lutas até a morte por diversão E alista qualquer durão que sobreviva Sei, conheço o tipo Homens feito Ortega tem pavio curto Se a gente quebrar os brinquedos dele e provocar Acho que conseguimos pegar o desprevenido Espero que dê para aproveitar e neutralizar o que restou do Santa Blanca na mesma tacada Atualize o mapa Vamos ver se chamamos a atenção do Ortega Então, novo objetivo Isolar o reininho do Ortega e fazer ele desmoronar Beleza Aí sim, hein Então é isso pessoal Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo E se acabou de conhecer o canal Não esqueça Inscreva-se, beleza? Ativa o sininho também para receber as notificações São três vídeos ou mais por semana, beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima